A partir de hoje, as famílias assentadas vão ter a chance de quitar ou renegociar dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Cerca de 86 mil famílias devem ser beneficiadas e o desconto nos juros da dívida pode chegar a 80%. A gente vai saber mais detalhes com a repórter Isabela Zevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A renegociação das dívidas com o PRONAF pode ser consultada no portal Sala da Cidadania. E sobre esse assunto eu converso agora com o Sérgio Rezende, que é coordenador de infraestrutura do INCRA. Coordenador, como é que vai funcionar essa renegociação? Quem pode renegociar essa dívida? Boa noite. Boa noite. A partir de uma medida provisória assinada pela presidenta em dezembro do ano passado, abriu-se a possibilidade para todas as famílias que assinaram contratos do PRONAF até dezembro de 2010 e que estavam em débito até dezembro de 2013, renegociarem ou liquidarem as suas dívidas. Para tanto, até o dia 30 de junho de 2014, elas têm que assinar um termo de adição, declarando que elas têm interesse e poderão fazer as suas renegociações até novembro de 2014 e a liquidação até dezembro de 2014. E essa renegociação, como a gente falou, pode ser consultada no Portal da Cidadania. Como é que vai funcionar essa Sala da Cidadania, esse portal? Quem que pode acessar? A Sala da Cidadania é um portal lançado pelo INCRA, que vai oferecer diversos serviços, uma forma de se aproximar do público da reforma agrária. E dentre esses serviços está a possibilidade das famílias consultarem os seus dados das dívidas e, nas salas físicas do Portal da Cidadania, renegociar ou liquidar as suas dívidas. Então, ela tem que buscar uma sala física, que já está funcionando nas superintendências do INCRA, ou em algumas prefeituras que demonstraram interesse em firmar um acordo com o INCRA para que essa sala também seja instalada no município. Qual que é o interesse? A gente estava conversando antes, o interesse do governo é realmente fazer com que a produção continue, realmente permitir que o produtor familiar continue sua produção, renegocie sua dívida e toque para frente o seu negócio. Exato. Especificamente para o público da reforma agrária, nós temos cerca de 230 mil famílias que hoje estão em débito com o Pronaf A e AC. Nós já temos um acordo com o Banco do Brasil, então os dados do Banco do Brasil já estão disponíveis na sala de cidadania, isso dá cerca de 75 mil famílias e essas famílias já podem buscar dentro do Portal ou nas salas físicas informações para renegociar ou liquidar suas dívidas. Estamos em avançado estudo com o BASA, que é o Banco do Amazonas, e o Banco do Nordeste para que também essas famílias, que são clientes desses bancos, também possam se utilizar deste serviço. Porque até o momento é só o Banco do Brasil, não é isso? E é até 80% da dívida que pode ser perdoada e renegociada? Se ele optar pela liquidação, ele terá um abate de 80% sobre o valor e para renegociação 50%. Muito obrigada, Sérgio Rezende, coordenador de infraestrutura do INCRA. Lembrando que o Portal Sala da Cidadania está presente no Portal do INCRA, que é o www.incra.gov.br. Renata.